Hoje eu vim aqui pra te dizer Que eu não quero nada te pedir Muita coisa pra agradecer Tanta coisa o Senhor fez sofrer Desde quando um dia amando e recebendo a lei do Senhor Até quando o sonho tenta crescer Quero o seu nome e eu falo para mais Minha vida inteira te entregar Porque se eu fizesse tudo pra ti Daquilo que me exigir Ainda não poderei pagar Pelo seu amor e sem paz Só isso, só isso Sei que o Senhor me escolheu Que o meu nome eu te ouvi chamar Que o seu reino acende o meu nome Que eu nasci pra te adorar Que eu nasci pra te adorar Que eu nasci pra te adorar Só que nasceu a batalha com a torre da glória Só que nasceu a batalha com a torre da glória O outro poder e a glória Mas o Deus merece Uma amarela com a glória O outro poder e a glória Desce quando o dia amanecer Até o sol e do entrecadecer Quero o seu nome exaltar Minha vida inteira te empregar Porque se eu fizer tudo pra ti Tudo aquilo que eu existo Ainda não poderei matar Pelo seu amor que é sem nós Sei que o Senhor me escolheu Que o meu nome eu te ouvi chamar E hoje eu tenho a certeza Eu nasci pra te adorar Eu nasci pra te adorar, Senhor Eu nasci pra te adorar Não me manche de ser divina pra descer Faz então seu amor sem lá Tome as mãos para o céu E o coração pra Deus E o Senhor Eu nasci pra te adorar 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 Aleluia